Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Oito e dez da manhã, gente, já fui fazer a minha atividade física, cheguei aqui era sete e dez, fiz dez quilômetros, né? Aí fui cuidar dos grupos, organizar as coisas, postagens, né? Enfim, e agora a gente vai começar a organizar aqui a casa, essa semana nós temos um feriado, amanhã nós temos live do grupo, né? Live dos grupos motivacional, então eu tenho que me programar, né? Pra não sobrecarregar um dia e outro e também não ficar nada pra trás, né? Então, hoje a minha intenção é lavar meu banheiro, organizar meu quarto, lavar banheiro de visita e se tudo der certo, lavar o chão da cozinha. Mas vamos vencendo uma meta de cada vez. Amanda foi trabalhar, o Xande também e eu tomei meu cafezinho já da manhã e é isso. Agora eu vou ficando na água aqui, ó, até na hora de eu começar a fazer o almoço. E bem lembrado, eu preciso hoje cozinhar feijão, vou colocar feijão de molho agora, tá? Enquanto eu vou cuidando das coisas, eu deixo ele de molho. Hoje eu tenho que cozinhar feijão, já deixar tudo no jeito aí, né? Pras marmitas, né? Principalmente da Amanda. Eu me preocupo mais com feijão, porque a parte de arroz é rapidinho, a gente faz, é mistura, legumes, essas coisas num minutinho cê faz. Agora o feijão, ele é mais demorado. Então, vou ver se eu deixo prontinho aí e bora começar o nosso dia. Já começando por aqui, gente, coloquei a mantinha do sofá pra tirar, né? O cheiro de de usado. E já tô aqui, ó, com meus apetrechos pra lavar o banheiro, gente. Ontem, ontem eu lavei as toalhas de banho, só de rosto que não, porque a de rosto ela é escura e as de banho é branca, aí eu não posso misturar, mas as outras eu lavei e aí hoje eu vou lavar o banheiro. Eu vou abrir aqui, olha só, vou abrir aqui o nosso, nossa janela, o Kaique tá tomando café e andando pela chácara. Olha como encheu ali, ó, aquele pneu é onze horas. Nossa, aí quando, até umas duas, três horas da tarde fica cheio de florzinha aberta. Aqui eu vou aspirar, vou trocar essa, tirar essa segunda pele, mas eu vou aspirar aqui e vou organizar pouco, porque agora eu tô mexendo com costura, gente, sério, faz muita baguncinha, principalmente de tecido. Então, eu vou aspirar, passar um pano, né? Deixar mais organizadinho aqui. Mas, assim que chegar a nossa arara, aí eu vou organizar definitivamente aqui o nosso closet. Cuidado esse grandão aqui, olha isso, empoeiradinho, sujo, ó, já peguei aqui sabão, água sanitária, mas eu uso detergente também, tá? Então, eu vou lavar tudo aqui, vou trocar esses tapetes, roupa, tem só três peças ali, tá vazio o balde e essa toalha eu vou trocar. As outras eu já troquei e é isso, já lavei, né? E é isso. Bora cuidar desse grandão aqui, ó, deixar ele cheiroso, limpinho. Esse creme também eu vou trocar, porque eu tô fazendo o cronograma capilar e aí esse daqui, gente, é o reconstrução. Agora eu vou trazer o de hidratação. Aí eu deixo ali, pra eu não ter perigo de eu usar o mesmo creme em seguido, aí eu troco. E aí, eu vou trazer o de hidratação. Eu lavo no banheiro aqui, deu 40 segundos no timelapse. Eu tô aqui faz uns 30 minutos. Eu demoro no banheiro, gente, porque eu esfrego tudo. Aí eu tenho que lavar interruptor, a porta, né? Pegador da porta, maçaneta, enfim. Eu lavo tudo. Aí esses detalhes ocupam bastante tempo, né? Agora eu só vou trocar aqui essa toalha, secar tudo. Vou passar um cheirinho, deixar bem cheiroso o nosso banheiro. Bem limpinho aí pra semana, né? Pra mim, o chão aqui dura semana o banheiro tomado, gente. Sério, fica bem limpinho. Claro que depois, durante a semana, né? O lixo a gente tem que trocar sempre. Tem que dar sempre uma limpadinha, que eu já falei pra vocês, né? Que eu deixo aqui. Todos os banheiros têm um baldinho com água sanitária no frasco e detergente. Né? Aí no dia a dia a gente utiliza. Mas, assim, pra lavar mesmo, igual eu tô fazendo hoje, é uma semana. Tranquilo. Lavei os lixinhos. Eu lavo lixinho, lavo tampa. Eu deixo, na verdade, com água sanitária e sabão. Enquanto eu vou lavando o banheiro, por último, eu lavo eles, né? Deixo bem limpinho aí. Vou ver se eu compro um suporte pra colocar escova de dente, pasta. Eu não tenho suporte. Aí eu coloco uma caneta. Mas eu vou ver se eu compro, gente. Eu queria achar um também simples, sem prescova, sabe? Não gosto de coisa muito frescura, não. Aqui tá empoeirando bem as coisas, porque todo mundo em volta tá em construção. Aí liga a maquita, liga a martelete, o ar vem trazendo a poeira. Não tem jeito, né? Aí pega pó por tudo. Lá fora eu tava olhando, as mesas tão tudo empoeiradas. E eu limpei ontem. Aí eu sentei hoje lá na cadeira, lá na parte da piscina. Aí eu fui ver que tá cheio de poeira. Falei, nossa, eu limpei ontem à tarde, eu passei pano lá, né? Tá tudo empoeirado por causa dessas, das obras. Aí o ar vai espalhando, né? A poeira. Vai demorar um pouco pra amenizar, eu acho, né? O Caí que tá lavando a louça. E eu vou deixar as coisas aqui, a parte do meu quarto limpinha. Depois a gente passa pra cozinha. Ó, a parte do vidro aqui, ó, já tá limpa, ó, tá vendo? Eu passo um pano pra tirar as marcas. Principalmente o Xande, eu acho que escova o dente e acaba espirrando no espelho. Aí eu passo um pano, que é esse aqui, torcido. E depois eu passo a toalha, que eu vou, já vou colocar ela pra lavar mesmo. Só pra tirar os pelinhos. Agora é só secar o chão e jogar um cheirinho aqui. E é isso. Olha que banheiro cheiroso. Já coloquei toalha limpa, gente. Agora eu tô colocando aqui o nosso tapetinho. Eu coloco um aqui, ó, que acaba sendo bem estreitinho pra passar. Aí a gente não vem com o pé molhado pro lado de cá, né? Ó, tudo limpinho. Aqui também vou colocar um tapete limpo. O Kaique tá lavando o banheiro dele. E agora eu vou limpar aqui o meu quarto. Mas na verdade, gente, eu peguei o rodo com o pano e passei em todos os cantinhos do teto. Por causa de teinha de aranha, pó, sabe? Aí passei em tudo. Nossa! Eu até falei pro Kaique como junta essas teinhas de aranha na casa, né? Aí passei também no close, passei aqui, porque aí já cai no chão. Aí depois eu venho aspirando tudo. Eu vou levar essa bonita aqui lá fora, que eu quero molhar bem ela. Aqui também eu passei o rodo com o pano em tudo. Tá até aqui, ó. Ele tá aqui. O Kaique tá lá na lavação, né, Mel? A Mel tá brincando com a Tissa, mas tô mais apanhando, gente, do que brincando. Aproveitei, gente, já tirei as cortinas aqui, ó. Já que hoje eu não tenho roupas pra lavar, tirei as cortinas da janela. Já tirei também da cozinha. Vou colocar lá, só que essa aqui eu vou colocar detergente. Aí eu vou aproveitar a lavar. Se der tempo, eu lavo o vitrô da cozinha. Aí eu vou limpar esse aspirador aqui, pra eu já aspirar meu quarto. Eu estendi a manta do sofá. E aí já programei todas as cortinas. Essas cortinas eu não coloco no varal, tá? A hora que ficar pronto, elas vão direto pro varão. Lá já na janela, cada uma no seu lugar. Aí já seca lá mesmo. E a casa fica tão cheirosa, gente. Meu Deus, fica muito cheiroso mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó. Aproveitar. Lava tudo numa água só. É tudo branca, né? Nove e quarenta e seis. Vou lavar o banheiro daqui a pouco de visita. Então aqui é água com um pouquinho de sabão. Que eu vou lavar água sanitária. Eu vou lavar esse banheirinho aqui. E aqui eu tirei as cortinas, como eu falei pra vocês, né? Aí se der tempo eu jogo uma aguinha nesse vitrô. Porque ele mancha muito fácil. Mas o Kaique lavou toda a louça. E tá assim a nossa cozinha. Aqui na verdade falta eu limpar o chão. Né? Mas... Aqui, ó. Tirei também a cortina. E esses varão aí, gente. Depois eu lavo tudo, tá? Eu passo buchinha. E venho com o pano úmido. Tirando, sabe? A poeira e tal. Aí aqui eu também tirei da sala aqui, ó. Olha lá o de tal varão. Tá vendo? Também vou limpar ele. Essas almofadas eu já lavei todas as capas dela. Aqui eu fui puxar aqui a manta do sofá. E deixei elas ali de qualquer jeito. Mas aqui, ó. Tirei também pra aproveitar, né? A água com sabão. Já lava tudo. O Kaique segue aqui na alavança dele. Tudo bem aí, Kaique? Sim. Deixa eu ver como tá aí. Tá no processo? Aham. Aí, ó, gente. Ele tá lavando tudo aqui. Aí eu fui esvaziar o aspirador. E por incrível que pareça, gente. Quando eu esvazio ele. Nossa, ele puxa bem mais forte. Aqui, ó. Eu coloquei as plantas lá fora. Molhei. O nosso banheiro está prontinho. Acho que eu não mostrei pra vocês. Não sei. Eu tava gravando. Depois, de repente, parou de gravar, ó. Então, o nosso banheiro tá lavadinho. Cheirosinho. Pra semana. Aqui eu tirei também a cortina. Aqui já tá arrumada a minha cama. Eu vou passar um paninho aqui. Na cabeceira, né? E vou passar o aspirador no chão, tá? Aí, na hora que eu vou colocar a cortina. Eu já passo um pano também no... Nesse varão aqui. E é isso. Por que que eu decidi fazer isso, gente? Uma, eu não tenho roupa pra lavar, né? As cortinas é uma coisa que eu não fico tirando sempre. E outra, daqui a pouco começa a chegar a época de frio. E aí, eu não mexo com essas coisas, né? Então, aí fica a casa cheirosinha, limpinha, né? E eu não fico mexendo com cortina, esses detalhes, não. Porque na época de frio, as roupas de frio já é difícil secar. Como aqui tem as árvores, é bastante mata. Então, demora secar um pouco as roupas mais grossas, né? Então, eu aproveitei e já fazia isso aí. Aproveitei que a máquina tá livre. Depois, eu só vou colocar os tapetes. Mas é tapetinho de porta. Esse aqui da pia, sabe? Vamos beber água, gente. Fala pra mim se tem necessidade. Desse ser, ficar desfilando na hora que eu tô passando pano, gente. Sério. Ela já... Ó, fecha essa perna, Tissa. Ela já andou por tudo. Tudo. O Caíra até fechou a porta do quarto ali. Porque ela fica desfilando na hora que a gente tá limpando o chão. Agora, eu vou passar um pano aqui na sala, ó. Rapidinho. Aí, já venho passando um paninho aqui. Porque os móveis aqui, é só esse aqui. E aquele ali. Aí, eu passo rapidinho um paninho pra tirar o pó. E aí, a hora que eu for cuidar da cozinha, é a hora que eu estiver fazendo almoço mesmo, né? Aí, já aproveita. Já trazendo as coisas aqui, gente. Pra dar uma lavadinha nesse banheiro. Esse banheiro aqui, ele praticamente não é usado. Quando é usado, é o lavatório. Pra lavar a mão, né? Ou quando a gente recebe visita. Mas, no dia a dia, não. Porém, as meninas usam a caixa de areia. Então, eu gosto de tá sempre lavando aqui o chão, né? Pra manter cheirosinho. Aquilo ali, eu vou jogar fora. Porque eu vou fazer outro. Ele estragou. E ali, o cantinho das meninas comer a ração. Então, eu vou lavar rapidinho aqui. Eu acho que eu nem vou mostrar pra vocês. Mas, ali tem água sanitária. Um pouquinho de sabão. Vou esfregar rapidinho. Vou puxar, secar e pronto. Aí, depois a gente passa pra cozinha. Pensa num banheirinho cheiroso. Eita! Coloquei umas gotinhas de alecrim. Eu gosto bastante de usar alecrim. Depois que eu limpo. Lavei tudo com água sanitária. Pinguei o alecrim aqui. Eu já tinha puxado toda a água. Ficou tudo limpinho, ó. Agora, a gente já vai passar pra cozinha. Tô aqui lavando, gente. O vitrô da cozinha, ó. Já tô enxaguando. Tirei dali a cestinha. Pra poder enxaguar antes de limpar o chão. Porque aí, esfirra um pouquinho de água no chão. Por mais que a gente joga água com cuidado. Acaba espirrando, né? Mas, pelo menos, já fica limpo. Porque fica essas manchinhas ruim. Nossa! E aqui, ó. É muito perto. Aí, a pessoa lava a mão. Até eu mesmo. Acaba fazendo assim com a mão, ó. Espirra tudo no vidro. Aí, fica tudo manchado. Dá a impressão que tá sujo. Mas é manchinha, sabe? Não é aquela sujeira de cozinha. É só mancha. Mancha de água, na verdade, né? Aí. Prontinho, ó. E a coisa é rápida. Agora, a gente já vai passar pro chão. Porque as cortinas estão ficando prontas. Aí, eu já tenho que estender elas pra não amassar. Prontinho, gente. Todas as cortinas lavadas. Ó. Tudo limpinho. Agora, eu já coloco direto no varão. Como eu falei pra vocês. E aí, ela seca lá mesmo. E pensa num cheirinho gostoso de amaciante. Esse cheirinho vai tudo lá pra dentro de casa. Olha que delícia. Olha quanta cortina. Ai, mas é bom, né? Fica tudo lavado, sem pó. E é uma coisa que dura também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu com tanta coisa pra fazer Aí o Xande Viu? Eu vou cortar o cabelo, você não vai comigo? Ai meu Deus do céu, desse jeito gente Até pra cortar o cabelo eu tenho que acompanhar ele Mesmo que eu vou ficar dentro do carro Aí ele me chama pra ir junto com ele, né? Falei, ah então eu vou Aí eu fico dentro do carro editando o vídeo, né? Então vou adiantar o cabelo, né? Então vou adiantar a edição aqui, então eu vou adiantar a edição aqui, né? Então vou adiantar a edição aqui, enquanto ele corta o cabelo 5 e 11 da tarde, lavei a loucinha aqui do almoço Já desocupei o feijão, coloquei num tapoer, tô ali fervendo uma aguinha pra fazer café E tô fazendo o que, gente? Adivinha? Montanha russa pra tomar cafezinho da tarde Bora passar aqui o cafezinho, gente Finalzinho de tarde por aqui O Xande tá prontando pra passar o que, Xande? O que que você vai fazer? Vou aspirar a piscina Vai aspirar a piscina? Tá animado, hein? É Tô E ela tá pronta É que o sol foi embora agora, gente, dali Aí ele vai aspirar a piscina Eu guardei a loucinha que eu lavei, ó Tudo organizadinho Pra começar o nosso dia de amanhã tranquilo Organizando a nossa mesinha aqui de café da tarde, ó Coloquei aqui a nossa montanha russa Pra mim é maravilhoso, né? Porque eu amo pão de queijo Além de ser prático, rápido É... Não tem muitas calorias É só o polvilho, o leite eu uso desnatado O óleo eu uso o de... É... óleo de canola, óleo de girassol, né? Então, pra mim é bem prático aí Olha aqui, a pessoa tomou o cafezinho da tarde Eu acho que eu vou bater uma aguinha aqui, ó, gente Porque desde o dia que nós montamos aqui, na verdade, desde quando a gente colocou aquela mesa lá Não foi lavado aqui, né? Lavei só depois que o muro ficou pronto Lavei duas vezes em seguida Depois eu não lavei mais Aí eu vou bater uma água aqui Aproveitar que não tá sol Tá fresquinho, né? E é rapidinho Tá cheio de pedrinhas aqui, ó Assim fica pronta essa área Prontinha, limpinha Ó a animação do Xande Vai fazer academia? Aproveitei, gente Tô animada hoje, hein? Molhei aqui minhas plantas Mas essas três aqui, ó Eu vou tirar daqui Ficou de eu colocar outro tipo de planta Porque essas daqui juntam pernilongo Molhei aquelas ali também Aí eu tô aproveitando pra passar um pano Molhei essa daqui, ó como tá linda Tá abrindo Já molhei também Aqui amanhã o Kaique vai colocar cloro Eu lavei toda a pedra da piscina Ó, eu não tenho sorte com samumbaia não, gente Meu Deus do céu Ó, coisa feia Ela chegou pra mim linda Mas ó como que fica feia, bichinha Misericórdia Eu não tenho sorte Eu molho todo dia Não sei o que acontece, amor Com essa planta aqui, ó Tô falando que eu não tenho sorte Lembra que nós compramos várias já dessa daí? Já ganhei uma grandona Morre Ela gosta de sombra Então, ela gosta de sombra E tem que molhar todo dia Mas ela não vai pra frente comigo Não sei o que acontece Aí O Xande vai manobrar os carros Já tá escuro por aqui O Xande vai manobrar os carros, gente Que a Amanda chegou agora com o carro dela Só que tem o carro de um irmão Que tá guardado aqui Que a gente até foi ontem lá no hospital à noite Que o irmão passou mal Ele infartou E aí O carro dele tava lá Aí a gente foi buscar o carro dele no estacionamento Pra guardar No estacionamento Na rua, né? Tava estacionado perto do hospital Aí a gente trouxe e deixou guardado aqui em casa Então Não tem data prevista Mas não é nosso não, viu? Se vocês verem um outro carro Diferente aí na garagem Aí nos vídeos Não é nosso, tá? É do irmão Tá guardado aqui Né? Acho que ele vai ter que passar por uma cirurgia Ele vai ser transferido de hospital E aí É... A gente vai deixar guardado aqui, né? Até... Até eles... Eles quiserem vir buscar, né? Ó, tô limpando aqui Ó, lavei toda a parte da piscina Foi bom lavar agora Sabe por quê, gente? Ah, onde a Tissa tá lá, ó Ela fica ali um tempão, ó Em cima do freezer Olhando as... As lagartixas Ó Já escureceu por aqui É raro eu fazer vídeo aqui à noite, né? Eu quase não saio aqui à noite Então, o Xande vai pôr primeiro o do irmão aqui Que aí fica o dele e o da Amanda de lateral Porque que nem amanhã o Xande sai primeiro E aí a Amanda chegou agora E tinha colocado o dela na frente do Xande, né? Aí ninguém merece quatro horas da manhã Ficar manobrando o carro Aí ele vai mudar só a posição dos carros Ó, tô limpando aqui a mesa Que tava muito cheio de poeira, gente Nossa Muito cheio de pó A Tissa não gosta Ela gosta que a cadeira fica assim pra ela deitar Mas eu vou deixar assim, ó Vou deixar assim Ficou tudo limpinho Aqui também eu limpei Tirei o pó Mas eu não gosto dessas cadeiras não, viu? Trauma de... De obesa Mas eu não gosto não Oi? Tá Tá lá no quarto dela Olha só, gente Eu não gosto E eu tava vendo Ó aqui, ó Ó Falei pro Xande Tem uma cadeira que tá quebrada ali Tem que tirar Perigoso, ó lá, ó Essas cadeiras é um perigo Aí depois a gente vai colocar a cadeira mesmo aqui, né? Uma cadeira boa E é isso Olha só A nossa noite aqui na chácara Ó, ficou tudo limpinho Tava bem poeirado aqui Como eu comentei com vocês Tá todo mundo mexendo com construção Então o pó aumenta E não choveu também, né? Aí fica mais difícil ainda Mas olha a visão aqui, ó Então esse aqui é o carro do irmão Aí o Xande vai pôr o da Amanda E o dele ele consegue pôr até lá, ó Aí, ó Aqui, ó Molhei bem as plantas Molhei o jardim também Ficou bem limpinho, ó Eu ia fazer essa lavagem amanhã Aí eu já ganhei Aproveitei que o Xande tava aspirando a piscina Aí eu falei Quer saber? Enquanto eu tô lá fazendo companhia pra ele Porque eu sempre fico fazendo companhia, né? Eu aproveitei, ó Lavei tudinho, ó Já tá quase seco Lavei tudinho aqui Tirei o pó Mas também é uma coisa que eu não fico fazendo sempre, né? Aqui dura muito Essa parte aqui Eu não fico lavando Mas eu falei pro Xande que A próxima vez eu queria lavar com a VAP Dar uma boa lavada com a VAP Eu lavo mais assim, ó Que nem aqui, a varanda A varanda do fundo, né? Até lá na frente Onde ele tá pegando o carro lá Eu quase também não fico lavando, não É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Agora eu vou tomar um banho, né? Descansar também, ó Eu ainda tô com o meu camisetão da caminhada Eu já tirei minha roupa da caminhada Eu só mantive o camisetão Porque aí depois eu já coloco pra lavar Amanhã eu pego outro, né? Do Xande Eu gosto de caminhar com as roupas dele Que é larga Eu não gosto de caminhar com roupa justa no corpo, né? E aí eu vou tomar um banho agora Aí acho que eu vou editar vídeo Vou cuidar dos grupos também E amanhã é um outro dia Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo a todos vocês Não esqueça de deixar seu joinha Seu comentário Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau